Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo pro canal Hoje o tema de vídeo vai ser Mais um corte de cabelo Do... da saga do Theo Né? Vou colocar no cards aqui pra vocês Os vídeos que eu fiz com ele Aqui, cortando o cabelo A revolução que ele fazia Aqui no salão de tabuleireiros do Diego No viagem grande, vou deixar o instagram dele pra vocês Aqui, cara é fera É que meu filho que chorou mesmo Então agora eu vou mostrar pra vocês A diferença que é o Theo Cortando o cabelo Nada de tempo passar pra melhorar as coisas Pra ficar tranquilo Terminar rapidinho Pra ficar no carrinho e buzinar Né, Theo? Então, aí você vai terminar aqui Fazer o cortinho do seu cabelo Cabelão bonitão Aí a gente vai... Tá quase terminando Um lado já foi Beleza? Viu? Nem dói Um lado já... Já acabou um lado Quer olhar? Pode olhar... Olha lá no espelho Olha lá Aí, ó Que lindo! Eu posso... Tá cortando o cabelo sozinho Beleza? Primeira vez que não chora Que milagre Já tá um homem já, né Theo? Tá um grande homem já, ó Isso é um milagre, gente do céu Você tá vendo isso, Vinícius? Tá vendo? Eu tenho que ver Que milagre Pode abrir o olho Pode abrir o olho É, só fecha a boca Barata Não é barata não, é cabelo Cabelo, tá? Barata É mandar só uma matar barata aí Ah, sim Só que não Agulha Fala, quem mata em casa sou eu Quem mata barata em casa? Meu pai, né? Quem que mata barata? Meu pai Leandrinho, fecha o olho agora, tá? Só falta esse lado pra gente terminar E depois ir em cima, tá bom? Terminar esse lado aqui Nossa, que menino corajoso O que você vai ganhar hoje? Vai cortar em cima Uma slime Cadê? Olha, quanto cabelo Pronto Vamos com a rosa aqui também Fecha o olho, fecha o olho Fecha a boca Pronto Que bonito Não tá chorando hoje? Não, não quero chorar Nem chora mais Gente, isso é um milagre Menino Hulk Menino Hulk Eu quero o menino Hulk E aquele de dois cor de cabelo Que é o cor de cabelo do menino Hulk Olha o Hulk aqui, olha Você viu o Hulk? Você viu? Olha o Hulk aqui Pera aí um pouquinho Deixa eu fazer esse lado E eu deixei abrir, tá bom? Tá doendo? Só não mexe Não Viu? Você é forte Só não mexe, hein? Sem cabelo Rapaz, só uns que eu vou Você quer o que? O cabelo do que? Minha mãe Eu não removo, mãe Você quer o cabelo do que? Tá doendo Olha que carrão bonito Tá doendo? Não Pra você que é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever Deixa aquele like Deixa um comentário Compartilha pro pessoal E ativa o sininho E pega essa dica aqui No Riacho Grande Em São Bernardo do Campo Essa indicação boa Que é o cabeleireiro do Dieguinho Que tem vários cabeleireiros Top Pro seu filho E até pros adultos E aí, seu Théo Doeu? Não Tá doendo? Não Não doeu, né? Não Tá legal aí nesse carrinho? O Dieguinho foi inteligente, ó A segunda vez que ele corta já nesse carrinho Começou a mudar mais com o carrinho, né, Dieguinho? Mudou bastante Ficou de boa Dessa vez não caiu uma lágrima Né, Théo? Não chorou? Não chorou nem um pouquinho Ô, chorou? Não? Não? O que você vai ganhar de presente? Mais slime gigante É slime, fala Slime Eu não sei falar isso Fala slime Eu não sei falar isso Então tenta Fala slime Slime Slime, gente E a dona Malu Tá na cadeirinha do sapinho Comendo um pirulito Né? É, mamãe Aê, garoto Olha lá quem chegou Oi, Tio Luiz Eu tô trocando meu cabelo Você viu que não chorou, Luiz? Que belezinha Ah, não Que mocinho Fala pro Tio Luiz Tá acabando Tá acabando Eu não ganhei álcool E fiz colação Falta bem pouco Você vai fazer o cabelo do que hoje? Do Capitão América Do Capitão América Para de poupando na cara Que tá cheio de cabelo Meu Deus É, Théo Peraí, peraí Fechou, fechou Fechou Coloca a mãozinha não, tá? Quando você quiser ir pra o rosto Você chama o tio que eu ligo Beleza? Sim, é, tá? E aí, Théo Tá bom o tamanho? Tá bom, né? Agora tá bom Olha Que gato esse cabelo meu Peraí, Théozinho Peraí Fica bem, gatinho Para com o carro Para de balançar Que cabelo mais bonito Tá doendo? Não Ah, viu só? Tá bom? Fica churro Deu um pinto de churro Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixa um like Deixa um like Como é que é o like? Assim? Assim Como é que é o like? Como é o like? Faz o like Ei, fala Deixa o like Minha mão Minha mão Minha mão Tá suja? Meu Deus Tá suja Pronto Fechou 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 Pronto Eu não posso Eu não posso Nossa, que cabelo bonito Não é pedido de coração Que cabelo bonito O salão não é de menina É para meninos Mas nós vamos tentar cortar A franja da dona mulher Que que tá grande Né, filha? O tio vai tentar cortar Seu cabelo Nossa, que bagunça De perulito Pelo amor de Deus Faz tchau Faz assim, ó Tchau Manda um beijo Manda um beijo Dá mão Dá mãozinha pra mamãe Dá Deixa o tio ver Olha aqui Olha aqui Olha aqui Aperta aqui pra mamãe Aqui, ó Olha aqui pro tio Ela é triste pra cortar Nem eu consigo Aqui, ó Aqui, ó Vamos ver? Aperta aqui, ó Assim, 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 ó Aqui, olha aqui pra mamãe Agora um parou de chorar Começa a outra Ah, meu Deus Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha o vovau Aqui, ó Olha a galinha Aqui, ó Pro tio Você tá cortando o cabelo Que bonita, mamãe Faz bebê Faz bebê Pro tio ver Faz bebê Bebê Faz aqui, bebê Aqui, ó Bebê Ela é esperta, filho Tá grande ainda Malu, ó Faz bebê aqui pro tio ver Faz Aqui, ó Olha lá, Malu Faz bebê, faz Faz bebê pro tio ver Muito no olho dela Tá grande Gente, as crianças não gostam de cortar cabelo, não Nunca vi um negócio desse Pelo amor Mas ela ainda é mais boazinha que o teu Né, Malu? Faz bebê pro tio Faz bebê Faz Que pirulito gostoso Oi Vem aqui, deixa eu ver seu cabelo Vem cá Deixa eu ver Vem cá Nossa, que cabelo bonito Vira de costas, deixa eu ver Muito bonito Ela foi quietinha Já, já A gente pega A gente pega O tio vai te dar uma moeda lá, tá? De menina De menina De menina Gente, ele não faz cabelo de mulher É só de homem Mas hoje ele tá abrindo uma exceção Porque a mãe aqui não consegue cortar em casa Olha lá É muito mais trabalhoso Que linda mamãe Esse cabelo novo Agora fica sardinha Bebê Tá bom Que linda Deixa eu ver você Ai, que gatinha Cheia de doce Meu Deus E aqui é assim Ele corta o cabelo Enfia pirulito na criança Olha, gente Olha lá Ai, que cabelo mais bonito Tá bom Tá bom Tá bom Fala tchau Faz tchau Tchau Faz tchau pro tio Faz tchau Hoje o vídeo foi tranquilíssimo Ele não chorou pela primeira vez De muito tempo Que ele vem cortando o cabelo Certo E foi bacana cortar o cabelo Tomara que agora Todas as vezes sejam assim Eu peguei o doce do Pito Pito Do molhão Deixa eu ver Olha E a Malu Pega um pra ela também Aqui, ó Dá um pirulito desse pra você Não Ou esse ou aquele Escolhe um É um só É, qual você quer? Então guarda o azul lá Um só Cadê o pirulito? Deixa eu ver Olha Olha Deixa eu ver Mostra aqui Pirulito de olhão E você? Vai ganhar o que? Pirulito de olhão também? Eu quero Um pirulito só Um pirulito e uma slime Pronto Bora Vamos pra casa Vamos pra casa pagar E o vídeo de hoje foi esse O corte de cabelo do Theo e da Malu de brinde Né, seu Theo? Né Fala Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixa um like Deixa o like Easy Compartilha Gospatilha Uhul Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E até o próximo vídeo Um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau